A minha vida eu entrego das tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, me cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Eu te louvarei a ti, ó Deus, o meu viver, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados, Deus, céu e mar, e todo o ser que neles há. Eu te louvarei, ó Deus, eu te louvarei, ó Deus, o meu viver, cantarei e contarei as tuas mãos. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Jesus E o louvor ao Rei Jesus. Amém. 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 Amém.